E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui está falando do Apatifa e estamos de volta com o segundo episódio de A Jornada da Zueira de Alex Hunter. Espero que vocês gostem, se você quer mais FIFA, já taca o dedo nesse like. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever-se. Se você perdeu o primeiro episódio, vai lá no canal, vai aparecer aí em algum lugar ou no final da tela o episódio, pra que você possa acompanhar este modo de jogar FIFA 18 que você não vai ver em lugar nenhum do YouTube, é só aqui. É verdade. Estamos no nosso apartamento de Alex Hunter aí, depois de uma entrevista com o Rio Ferdinand, meu amigo. E eu acho que pra colocar lá pra jogar com o Alex Hunter, eu não aprendi. Mas eu acho que é só na hora do jogo mesmo. Eu não sei. Provavelmente vai ter alguma animação neste meio tempo. Vamos ganhar esse título na pré-temporada? Tem que fazer por merecer, Alex. Caraca, que grosso! E agora que eu tenho escolher se eu vou jogar com o Alex Hunter ou não. Se começar a partida direta, eu vou bugar. Ah, jogar como Hunter apenas. Estamos aí como titular no time, somos o jogador mais fraco, porque a gente começou esse aqui do zero. Mas vambora, porque vai ser muito emocionante. Eu espero que você esteja emocionado. Se você está emocionado, clica neste like agora. Ó o Marcelão, Benzema. Alex Hunter, certo? É engraçado, a gente pega muito carinho pelo Hunter. A gente se coloca realmente no lugar dele, né? Eu ali, meu amigo. Meu amigo, você está maluco, velho. Ela está passando mal. Ah, eu mexi no Hunter, como vocês podem perceber, né? Coloquei um corte maneiro e tal. Legal! E começa o jogo! Minha primeira partida oficial com o Alex Hunter, que tinha no Ronaldo ainda para cima dos meus jogadores. É um time muito melhor, né, amigos? Assim, no modo que eu estou jogando aqui, vai ser difícil manter a partida fluindo muito bem. Mas vamos tentar. Desde o início do jogo. Servi, mano. É só fazer, garoto. É só fazer. Meu garoto, não perde! Não! Deixei o cara na cara do gol, meu parceiro! Puta, marcar o Cachanon Rob desse time aí vai ser um horror, hein, mano? Errou! Moleque, matou aqui que não passa uma agulha, velho. Eu quero ganhar essa copinha pré-temporada aí, mano. Calma. É isso que eu estou falando. Tem que subir o jogo. Aqui, 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 aqui! Pelo amor de Deus! Trollê! Tá lá, garoto! Segura nóis, real! É que é o Alex Hunter, carai! Que bola, hein, mano? É isso que eu falei, cacete. Me acha aqui que o bagulho está resolvido, mano. Entendeu? Taca aqui, ó. Taca aqui, tá aqui, tá aqui. Bateu, bateu, filhão. Não tem que... Ah! Boa, time! É isso aí, cacete. A defesa não está dando mole, não, velho. Vai, filhão! Não deixa o homem bater, meu Deus! Nossas falhas têm que ser corrigidas. Bom, finalizamos o primeiro tempo com uma nota 8,3. Nenhuma finalização, o que é bem pregoso, porque eu preciso finalizar 10 vezes. O ideal é que nessa partida aqui eu finalizo umas 3, pelo menos. Jogão de bola! Já vai deixando o seu like aí, que eu mereço. Bons passes. Demorou, demonstrou classe, grande visão. Seus passes curtos foram sensacionais. Demorou, mano. É aquilo, velho. Se vacilar, a gente finaliza e faz o gol, tá ligado? E é disso que a gente está falando, ó. Nossa, uma oportunidade dessa aqui é boa pra gente. Não consegue, né? Ah, me enrosquei, velho. Parou, 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 professor! Ah, a falta foi minha agora. Ele vai falar que eu chutei a orelha do idiota ali. Mas eu nunca faz lembrar disso, não. Ah, seguramos, beleza. Não seguramos, não. Seguramos porra nenhuma. Não pode. Ah, Real Madrid, queridos. Vai dar espaço pro Real Madrid, velho? Pior que a culpa foi minha, mano. É verdade. Eita, professor! Que coisa absurda. Meu Deus, velho! O Cristiano Ronaldo é um monstro! Tá difícil, velho. Vou falar que não tá... Ai, meu Deus do céu! Meu Deus do céu, essa bola... Puta, velho. Caralho, dei muito azar, mano. Eu não imaginei que a bola fosse encobrir o cara, não. Ah, eu... Mano, moleque! Moleque, essa enfiada de bola foi daquelas de alto nível, mano. Caralho, é difícil, velho. Muito, muito, muito. Ah, olha os caras abrindo, velho. Que salve. Ai, 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 ai. Agora a culpa foi minha, não. Quer dizer, foi minha vírgula, né? Foi a culpa do Alex que tá com os stats baixos. Se a gente segurar o empate, tá bom, velho. Eu não vou ter feito as roubadas de bola que o professor pediu, mas... Fudeu! Não! Errou! Meu Deus! Estoura essa bola daí, rapaz! Nossa, que partida, meu garoto. Que partida. O empate com o Real Madrid lá nos Estados Unidos é um resultado aí complicado. O pessoal do Real Madrid tá puta, mas a gente tá bem no campo, velho. Ainda bem. Tá, levei algumas bronquinhas aí, mas beleza, temos aí. Prorrogação. Passes péssimos, ok. Ok. Sou o cara que mais acerta o passe nesse time aqui. Quer dizer, às vezes não. Tá foda, velho, tá foda. É o Real Madrid, parça. Segundo tempo da prorrogação, velho. Os caras finalizando 7, a gente finalizou 4. O manager não tá muito feliz com o meu desempenho, não. Eu fiz só aquela assistência pra... Bom, eu dei duas assistências sensacionais, né? Mas não terminou em gol, então é a mesma coisa que nada. Puta vida, deu espaço pro Carvajal. Ai, meu garoto. Ainda bem que ele é horrível. Acabou. Perdemos. Parabéns. Parabéns. Impedido? Sim. Puta, moleque, esse impedimento valeu um gol. Literalmente, velho. Caralho, o CR não é jogador de ficar impedido, não, mano. Minha nossa, brother. Vamos acabar esse jogo, mano. Eu prefiro que vá pros pênaltis logo, velho. Pra gente parar com esse sofrimento do caralho. Fez. Meu garoto. Meu garoto, era pra gente ganhar agora e eliminar o Real Madrid dessa pré-temporada, velho. Último lance, mano. Se o Real fizer um gol agora, eu vou chorar. Eu juro que eu vou chorar. Segura, meu Deus. Acabou, professor. Professor. Acabou, velho. Foi uma chance pra cada lado. Um gol impedido. Não se complica, mano. Vamos fazer o fácil aí. Ai, minha nossa senhora. Meu Deus do céu. Não me infarta, mano. Pelo amor de Deus. Pô, professor. Posso escolher os cobradores do Real Madrid? Ué, o Cristiano Ronaldo vai ser o último. Eu não entendi por que deixou eu escolher os cobradores do Real Madrid, mas é nóis. É, eu não entendi. De verdade. Caguei. Ah, mano. Ó, nossa, vocês não vêm me culpar, não. Eu sou o primeiro a bater lá do outro lado e eu sou horroroso. Por que eu pude escolher os cobradores do Real Madrid, mano? Você não sabe nem eu. Eu não entendi, não. Eu não controlo o goleiro, né? Eu sei. Fiz o meu, meu garoto. Tô livre dessa responsa aí. Algum deles tem que errar, mano. Qual que é o Navas pra bater pelo de Navas fez? Você tá me tirando? O Cristiano Ronaldo é o último, velho. Volta que pariu, moleque! Vamos eliminar o Real, meu garoto. Eu não entendi, velho. Eu sabotei os caras. Eu peguei a prancheta no intervalo e sabotei os nomes. Ah. Pô, pra gente só resta assistir terceiro, né, velho? Ah, olha esse goleiro, parceiro. Não, você tá de brincadeira, né, grande? Porra, pelo amor. Ah, olha esse time, velho. Vai, Marcelo. Representa, meu garoto. Erra essa. Olha esse goleiro, velho. Ele tá preso no chão. Alguém amarrou ele. Não é possível. Bernard fez a parte dele. Ô, goleirão. Vambora? É agora, filho. Na outra eu mexi o controle deu sorte. Vou mexer nessa aqui também, né? Tá claro que ele vai chutar na direita. Ah, vai o arrombado. Ele não anda. Ele prendeu a corna no pé do filho da puta. Eu só botei o time dos caras, velho. O que vocês fazerem é isso, mano. Puta, que vergonha, mano. Meu Deus, velho. Esse goleiro, mano. Eu tô brabo, mano. Olha esse goleiro, mano. Olha isso. Ah, mano. Qual o ridículo, velho. Puta, que time ridículo. É, vamos dar um beijinho. Vamos dar uns beijinho. E você, você é muito lindo. Vai, só uns beijinho. Olha, deu ruim. Fomos eliminados da FA Cup pro real. Eu fiz minha parte. Então, assim, consciência, moleque. Tá, ó. Significa muito valeu. Desculpa, eu não vou conseguir ser inflamado aqui, não. Mano, então. Aqui a parada é um meme. A gente vai ser escroto. O Alex Hunter mais escroto. Que vocês já viram no FIFA 18. Tá bom. Ouvi um elogio seu. Significa muito, cara. Eu sei. Ah, Pati. Você falou que ia ficar tudo inflamado. Eu não consegui. Mexeu no meu coração. Entendeu? A gente ganhou um bônus aí. Meu valor de mercado foi pra 9 milhões. Pô, Real, me contrata aí. Caramba, os caras que sabem bater pênalti, mano. Coloquei o goleiro pra bater. O goleiro bateu melhor que o nosso atacante, mano. A gente tomou o gol só na bobeira nossa. Peraí, o terceiro lugar contra a Leia Galaxi, enquanto o Bayern e o Real foram pra final, né? Dia de treino. Hoje é dia de treino. Contra o goleiro e ângulos de finalização. Vambora. Importante manter o físico em dia, não é mesmo? Afinal de contas, temos uma final da FA Cup pra jogar no próximo dia aí. Treinamento. As qualidade de Alex vão crescer dependendo de como você jogar e seu desempenho nos treinamentos. Você pode usar o treinamento para trabalhar qualidades específicas. Pontos de habilidade são ganhos conforme a classificação geral de Alex aumenta. Usos pra desbloquear características... A perfeição só vem... Vamos lá, chute de fora da área o primeiro. Mas tem que ser de fora da área. Será que eu posso entrar? Eu não sei. Nossa, que bola, papi. Bom, beleza. Então, o primeiro treino foi tranquilo, fizemos de boa. Vamos pro segundo treino, que é ângulos de finalização. Passe pelos indicadores de destaque, marque gols, acertar o alvo, vale mais pontos. Beleza, esse aqui é maneiro. Chute rasteiro. Esse aqui é tranquilinho também de fazer mais um treino de boa. Vai jogar aqui por cima, passa. Aí eu joguei e... Pum! Você errou. Ah, mirei na garrafa, mas não deu, hein? Será que não vai ser tão de boa? Porque acho que os Alex ainda estão baixos, mas beleza, tem uma garrafinha e nóis. Daqui dá até pra bater um três dedos, ó. Hum, garoto. Tentar botar uma alta aqui, vai. Nossa, que bola, rapaz. Ó, o cantinho, esse aqui no cantinho é easy, hein? Ó, ó, hum, errei feio, errei rude. Vai na garrafinha, na garrafinha lá. Ó, 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 ó. Ah, garoto, me segura. Vai, agora na plaquinha, hein, ó. Oh, fuck. Da filha travessão concluído. Olha, tenho muita coisa a dizer não. Somente que este vídeo foi mais uma vez muito divertido e essa partida foi mais uma vez muito divertida. Melhoramos um pouquinho o Alex, né? Eu acho que como esse jogo ele já começa numa divisão mais alta, vai melhorar mais rápido que o outro. É assim que se faz, rapaz. É assim que se faz, meus queridos. Estamos como on fire. E você, quer mais FIFA? Quer mais modo carreira do Alex Hunter? Então, já taca o dedo nesse like aí embaixo. Que no próximo partida tem a final da... Como é que é o nome? FA Cup, que eles chamam, né? Da FA Cup. Então, eu tô esperando vocês. Estamos juntos. Muito obrigado. Um beijinho nessas bundinhas maravilhosas. Na próxima. E valeu. E valeu.